E aí galera, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez, aqui é o Rodrigo Vaz falando do canal Tentitec. Eu vou fazer hoje um review pra vocês do Ulefone Gemini Pro. Recebi esse aparelho na semana passada, estou utilizando ele já há uns 4, 5 dias e vou passar pra vocês um pouco da minha experiência com ele. Eu vou fugir um pouco desse padrão de review. Você entra, mostra o telefone, aí fala, não, ele tem configuração assim, assado, tela de tantas polegadas, pesa não sei quanto, médio, não sei quanto, largura, altura. Cara, isso aí qualquer um consegue em qualquer site que esteja vendendo o aparelho. Inclusive vai ter o link aí se você quiser comprar esse Ulefone Gemini Pro. Vou deixar o link pra vocês aí. Mas é, cara, vamos dar uma pincelada rápida e vamos falar realmente o que interessa, que é o que todo mundo quer saber. Como é que é o dia a dia, o uso do aparelho. O aparelho é bom? Vale a pena? Não vale? Vou tentar passar essa experiência pra vocês, tá? Ele é um aparelho que roda com processador Helio X27, é um excelente processador. Ele tem uma bateria de 3.680 mAh, é uma tela de 5,5 polegadas, Gorilla Glass 3, uma tela Full HD, legal, 4GB de memória arranca, 64 memória interna, expansível até 256 naquela gavetinha híbrida, né? Ou você utiliza o chip e o cartão, ou você utiliza dois chips, ok? E elimina o cartão. Bom, as configurações são essas. Resumindo, é isso. Agora, o que que eu posso passar de experiência pra vocês aqui com o uso do aparelho? Eu vou depois passar algumas imagens, alguns prints que eu fiz ontem com, assim, o principal que eu achei o maior defeito desse aparelho. É a bateria. Eu não sei se é um caso isolado do meu aparelho ter vindo com problema, mas a bateria não dura absolutamente nada. Eu tirando o aparelho da carga, 6 horas da manhã, 100%, quando chega meio-dia, não tem mais bateria. Eu não jogo, eu não, eu não fico assistindo vídeos em Full HD o dia inteiro, o tempo todo. Eu trabalho, eu uso WhatsApp, assim, beleza, pode ser bastante, mas eu uso WhatsApp. E algumas ligações, 3, 4 ligações, esses prints que eu vou mandar pra vocês, quando deu meio-dia, tava, se eu não engano, com 9% de bateria. E aí, tem que andar com o carregador o tempo todo, porque senão fico sem bateria. Teve um outro camarada aí no YouTube essa semana que fez um review desse aparelho. Quem acompanha tecnologias, que acompanha esses, esses youtubers, né, reviews, tutoriais, conhece, sabe que eu tô falando, eu não vou dar nomes aqui, todo mundo já vai saber quem é. E o cara só rasgou elogios no aparelho. O aparelho é fantástico, uma máquina boa, sensacional, eu tô maravilhado e tal. E cara, cê vai me desculpar, mas não sei se você chegou a utilizar esse aparelho pra seu uso próprio, pra tirar essas conclusões, porque são totalmente diferentes das minhas, tá? É, eu tento aqui, prezo em tentar passar pra vocês, transparência, credibilidade, confiança, respeito. E assim, eu dou a minha opinião com a minha experiência, que eu tenho de usuário de Android normal, comum. Eu não sou técnico, eu não sou formado, eu não tenho curso, nada disso. Não, não dentro dessa área. Eu sou um usuário comum e me apaixonei por importar, trazer da China pelos valores e pelo que você consegue ter em termos de configurações infinitamente melhores do que o que a gente tem aqui, pagando o mesmo valor que a gente paga lá fora. Então, sou apaixonado por isso, comecei a importar, trazer vários aparelhos, vários produtos. Hoje eu compro muita coisa da China, tudo quase eu trago de lá. Então, cê vai me desculpar, não concordar com a sua opinião, mas cara, esse aparelho, ele é mais, sei lá, todo ele é baseado em configurações excelentes, mas na prática, não é bem assim que funciona. Ele tem dupla câmera traseira de sensor de 15 megapixels e MX258 Sony. Beleza, são bons sensores. Um monocromático e outro colorido, são bons sensores. Fazem boas fotos. Mas essa função que tem a câmera dupla, de você desfocar o fundo, você consegue ter bons resultados se você tiver com o aparelho exatamente parado, estático. Se você estiver movimentando, estiver andando, ah, vou tirar a foto. Então, parado mesmo, com o próprio balançado do seu corpo, da sua mão para tirar a foto, você já estraga a foto, já desfoca onde não tem que desfocar, foca onde não tem que focar, fica uma bosta a foto. Fotos à noite, não precisa nem falar, porque não existe smartphone que tire boas fotos à noite, excelentes fotos, desculpa, boas fotos, tem. Excelentes fotos à noite, ninguém tem, ninguém consegue. Ele tem também boas fotos, também não são tão ruins, tá? Eu vou também depois botar algumas imagens para vocês aí, com fotos tiradas de dia, com muita luz, pouca luz, à noite, eu vou passar isso tudo aí para vocês, tá? Então, a câmera dele, vamos lá, aceitável, razoável. Então, em termos de processador, cara, então, o Helio X27, a linha X da MediaTek, ela é uma linha mais voltada para performance, né? Para alto rendimento e performance, para jogos, gráficos, né? Diferente da linha P, que é uma linha mais econômica, P25, né? É uma linha mais econômica. O jogador Helio X27, em conjunto com essa GPU Mali T880, eu não sei se não se entenderam bem nesse casamento, eu sei que quando eu vou fazer teste de jogos que eu faço, eu não sou jogador, eu não jogo, eu não uso smartphone para jogar, eu só baixo o aplicativo para fazer testes com jogos, né? Baixo o jogo lá, faço teste e depois apago, deleto. Eu instalei nesse, no Lefone, o Asphalt 8, se eu não me engano, acho que foi o Asphalt 8, e comecei a jogar ali. Cara, assim, dois minutos de jogo esquentou absurdamente, muito, muito. Fato, assim, de você ficar incomodado e não conseguir ficar segurando o telefone de tão quente. Eu vou depois, durante o vídeo aqui, eu vou chamar, vou botar quando estiver jogando, eu vou chamar meu filho, vou falar, filho, vem cá, tu consegue segurar aqui, como é que, como é que, consegue jogar tranquilo? Vou fazer esse teste com ele, que criança, né? Inocente, ele quer também participar, ele fica sempre pedindo para participar dos vídeos. Então, eu vou chamar ele e vocês vão ver qual vai ser a reação dele ao segurar o aparelho durante o jogo. Então, bateria péssima, o aparelho esquenta muito, a câmera razoável, uma tela boa, resolução boa, cores bem nítidas, cores vivas, bacana, legal. E preço, né, cara? Esse aparelho com cupom hoje está saindo a 750, alguma coisa, se eu não me engano, 750 e pouco. Você encontra coisas melhores por esse valor, né? Se você conhece um pouco, você tem aí o Mi 5, o Xiaomi Mi 5, o Xiaomi Mi 5S, você tem o Verne Mars Pro, que está vindo aí agora com 6GB de RAM, com processador Helio P25, também uma promessa muito boa. Você tem o que lançou agora aí o Mi 5X, aparelho com configurações fantásticas nessa faixa de preço também, é lançamento dele também, se vocês quiserem também eu deixo o link aí. Então, assim, você tem outras opções de aparelhos mais consolidados, mais seguros, com desempenho melhor, com bateria melhor e na mesma faixa de preço. Então, assim, galera, sinto informar, mas a minha experiência com esse aparelho não foi nada boa, não tem sido nada boa, estou torcendo para chegar outro logo. Eu tenho o Honor 9 a caminho, eu tenho o Mars Pro a caminho, eu tenho o Mi 6 a caminho, eu tenho o OnePlus 5 a caminho, também máquina. Então, estou doido para que chegue outro logo, para eu poder aposentar ele, entendeu? Devo anunciar ele, Mercado Livre, sempre tem louco para tudo que compra no Mercado Livre. Não vou fazer, talvez, rifa, não sei que vocês queiram mesmo a rifa do aparelho, eu faço, mas não devo fazer rifa, não. Até porque, como eu estou falando, eu não achei um aparelho bom, eu não indico esse aparelho, mas também vou, pelo menos, tentar revender ele pelo preço que eu paguei, para não tomar um prejuízo, né? Então, galera, vamos assistir aí agora o review de jogos, o review de câmera. Vou passar algumas imagens feitas com a câmera frontal, câmera traseira, filmagens que eu fiz também, de dia, de noite, em todos os ambientes aí. Vamos lá dar uma conferida, espero que vocês tenham gostado da minha opinião, tá? É minha opinião, não é o que fulano ciclano achou ou deixou de achar. É a minha opinião, como usuário, que utilizei durante quase uma semana, o Leofone Gemini Pro, beleza? Vamos lá conferir, galera, e obrigado, obrigado a todos aí pela ajuda de sempre, pela parceria, não deixe participar das nossas rifas, a gente está sempre realizando novas rifas, trazendo conteúdo novo, máquinas aí, tem o Nubia Z17 chegando aí por essa semana, até semana que vem deve estar na mão. A rifa dele ainda está ativa e vamos já lançar uma próxima enquete no grupo do Facebook. Então, se você também não participa ainda do grupo Tops da China no Facebook, vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo o link para você entrar lá e participar. Junte-se a família, que a gente está sempre trazendo conteúdo exclusivo e top aí para vocês, tá bom? Vamos conferir lá o nosso review então. Um abraço, valeu galera, obrigado aí. Bom galera, está aí o aparelho, o Leofone Gemini Pro. Primeiras impressões aí para quem olha e fala que ele não parece com um iPhone, iPhone, tá de sacanagem né? Deixa eu botar aqui para vocês poderem ver de perto. Ele é muito igual, não é parecido não, ele é idêntico ao iPhone. Vamos ver aqui na parte traseira, deixa eu virar ele aqui ó. Aí, como é que não é parecido? É muito parecido, não é pouco não. Muito parecido. Como eu falei também ali, não me agradou a velocidade, olha aqui ó, do leitor. Aí, olha a demora que ele leva para abrir a tela. Isso aqui no... No Zuc Z2 Plus que eu tive, muito mais rápido do que isso. Muito mais rápido. Tá vendo? Então, essas primeiras impressões aí de design e leitor biométrico, já não curti. Eu, como eu disse já para algumas pessoas, eu não usaria esse aparelho. Por mais que ele fosse uma máquina, eu não utilizaria pelo fato de ser igual ao iPhone. Eu não quero chegar nunca no lugar e a pessoa virar para mim e falar assim, Pô, maneiro esse teu iPhone aí. Entendeu? Olha aí. Igual, igual. Pô, gostei desse iPhone aí. Esse é iPhone? Porque o botão é diferente, o botão Home, né? Esse é o iPhone? Aí eu vou ter que dar, né? Vou ter que dar na cara, mas... Aqui é muito parecido, é. Aí, ó. E o leitor, né? Que eu falei para vocês. Não curti, porque ele é muito lento. Muito lento mesmo. Bom, galera, vamos realizar aqui o teste de jogos. Vou colocar aqui para vocês o Asphalt 8. Eu já tinha deixado na tela aqui mais ou menos conectado. Já tô com o meu Gamepad também aqui. Conectado. Não percebam a minha eficiência jogando que é ridícula. Péssima. Vou testar para vocês tentarem observar se tem algum lag durante o jogo. E vou também testar a temperatura dele, né? Se ele vai aquecer muito durante o jogo. Ó. Vou tentar botar a próxima aqui para vocês verem. Ó. Achou? Boa. Jogo muito. O mundo desse jogo para mim é só se acelerar. Não tem freio. Acelera e bota o nitro nessa porra. Ah. Agora eu aprendi aqui, ó. Mandar o Drift, ó. Ah, Rodrigão, no Drift. Vambora. Não ligo para jogo, cara. Nem no PC, nem no Smart. arroro, cara. Não ligo mais. Vamos lá. Uma voada boa aí, hein? Vocês conseguem perceber algum lag? Talvez pela filmagem não vá aparecer Mas Aqui visualmente Ao vivo Eu consigo Bem sutis os lags Mas eu consigo E eu vou abrir pra vocês Depois ali a multitarefa Pra vocês verem que Ih rapapinha Pra vocês verem que não tem mais nada aberto Vamos Vamos sair aqui Pause Como é que é aqui essa parada Abandonar a corrida Sair sim Vamos Botar um botão home aqui E eu vou mostrar pra vocês aqui O multitarefas Só tem ele É não Bluetooth, Facebook, Whatsapp Tá? Tinha mais nada aberto aqui Outro teste que eu queria mostrar pra vocês Também tinha que tirar ele daqui Cara olha aqui ó Joguei O fan in Dois minutos Sei lá Cara ele tá muito quente Muito quente Tá muito quente Tá muito quente mesmo Vou abrir aqui o Whatsapp Vou mostrar pra vocês Esse teste que eu fazia Muito com o Zuc Olha lá Tá vendo Ele dando uma engasgada Quando rola E não tem nada Mais aberto Ó O Zucão Correia lisa Essa lista toda aqui Até o final Não engasgava nada Tá vendo? Dando lagzinho Ó Isso aqui é a otimização De memória RAM Ó Ó O Zucão Não dava isso não Zucão Zucão SnapDragon 820 Não dava isso não Tá aí ó Vocês veem que eu não tô mentindo Olha lá O lagzinho Consegue ver? Conseguiu Agora deu pra ver bem né Então é isso aí galera Teste de games Teste de velocidade Teste de sensor biométrico Eu já fiz também Vamos agora ver as fotos tiradas com o aparelho Fotos de dia e de noite Câmera frontal Câmera frontal com flash Tá? Isso aqui é uma coisa que eu achei bacana no aparelho Câmera frontal com flash E o flash bacana Bem, bem eficiente Eu curti esse flash da câmera frontal Mas E aí E aí Diz hoje Teste deasten E aí 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 Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Próximo review do Zblaze, Zblaze Thor. Cara, esse smartwatch é fantástico, 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 fantástico. Você não tem noção do poder desse bicho aqui. Do que você precisar. Esse aqui é um smartphone de pulso, tá? Eu não vou perder o foco aqui do vídeo. Tô mostrando pra vocês aqui as telas. Já baixei várias telas aqui diferentes. Essa aqui eu me amarro pra noite, ó. Essa aqui eu acho muito bonita. Então eu vou fazer... No próximo vídeo vai ser um review desse smartwatch que é um smartphone de pulso. Roda bem no Android, Android 5. Roda fluido, não trava, não engaja. Ele conecta tudo. Bluetooth, Wi-Fi, GPS, roda bem. Mas vamos deixar isso pro próximo, beleza? Galera, não deixe participar dos nossos grupos. Facebook, Telegram, WhatsApp, cupons. Grupo Tops da China. Dá uma conferida no canal do Vander, que tá bacana. Todo dia ele tá postando conteúdo novo também. Vamos continuar nessa pegada aí que tá, graças a Deus, dando super certo, beleza? Muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve no canal e marca o sininho pra receber notificações a cada novo vídeo. Tamo junto, galera. Um abraço. Valeu. Até a próxima.